Salve, salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou a Zereza Azudo e se você não conhece o meu canal já vai se inscrevendo aqui embaixo, faz esse botãozinho vermelho aqui ficar cinza que eu vou ficar super feliz, show de bola? Pra você que já conhece o meu canal já estoura o dedão do like aí pra gente poder ir pro explorar e pra divulgar o meu vídeo. Quando você faz isso, o meu vídeo ele é mais isto, eu fico feliz e é de graça, meu brother. Então faz esse favorzinho pra mim, dá o likezinho pro tio Azizê que o tio Azizê retribui com o vídeo pra vocês, show de bola? Porque cada vez mais vídeos que eu faço, os likes me motivam mais, tranquilo? E calma, você, você mesmo aí, você que eu tô apontando agora, meu amigo, você que tá querendo melhorar no Fortnite, tem um link aqui na descrição muito bom com um material ultra mega confiável que você pode ir lá visitar, que com certeza você vai melhorar em todos os aspectos do game, show de bola? Então passa na descrição, clica no link e tamo junto. Hoje é um vídeo de análise, como todo mundo sabe, nos finais de semana eu faço a análise e hoje a análise é de um brother, de um inscrito que chama Celo. Então vamos lá, Celo? Vamos pro vídeo do Celo em 3, 2, 1... Celo, infelizmente vou ter que tirar a música do seu vídeo pra não ter copyright aqui no meu YouTube, show de bola? Lembrando vocês que se vocês quiserem participar, tirem as músicas de direitos autorais pra eu não poder perder a monetização e correr... Nossa, boa bala! E não poder correr o risco de tomar strike, show de bola, molecada? Já tem uma bala de sniper ali que ele ganhou o game lindamente. Vai trapar. Boa! Nossa, o cara joga muito, mano. Pensa bem. Isso é legal no Fortnite, o cara que pensa bem. Ficou no meio da construção e aquele noiscope de leve. Nossa, não posso passar música de jeito nenhum, mano. Olha a letra. Noiscope. Você vê que os highlights dele geralmente é de ir vencendo partidas, tá ligado? Nossa! Mano, fazer isso aí no console é difícil, viu, mano? Quem joga no console sabe que essa Double Ramp aí com a construção completa de base e parede é bem difícil. Queria que vocês estivessem ouvindo essa musiquinha. Tem uma letrinha pesada, mas é gostosa, viu? Agora acerta. Nossa, predict! O carinha tava parado, mirou do lado e foi. Belo tiro, mano. Vai pra... boa. Muita gente não sabe que a pirâmide consegue conter a trap. Tá! Toma na cara! Não foi na cara não, mas foi uma morte bonitinha. Tentou aquele noiscope. O cara viu a trap ali. Nice, brother. Kickscope perfeito também. Vai zoar com ele. Olha o botzão. Pim! 119, boa. Noiscope? Manda um no-way pra nós. Pish! Nice, moleque. Ó, morreu lá embaixo. Mentira, velho. Eu nunca pensei nisso na minha vida, mano. Nossa, moleque. Manjou nessa, Celo. Manjou muito, mano. Que lance, velho. Pim! 150. Tome. Boa. Sei que os highlights dele é mais de sniper. Só sniper, na verdade, né? Balas com tiro, balas pesadas. O cara manda bem com esse tipo de arma, mano. Uma ênfasezinha aí pro mesmo... Morra! Pulou pra se salvar e entrou numa treta maior. Foi aí que morreu. Matou no carrinho. Aí, ó. Isso aí eu já não recomendo muito. Nice. Era pra vitória. Você pode matar o cara de perto com uma AR, com uma SMG ou com uma 12. É melhor sair de 12, tá ligado? Não é bom arriscar muito, não. Mas ali ele preferiu arriscar e deu certo. Uma balita de canhão de mão. Carinho de movimento. Errou. Ah, esse cara era botezão, hein, Celo? Deixa o like, delícia. Já deixei o like, mano. Curti, curti. Então é isso aí, mano. Esse foi o vídeo do Celo. Na minha opinião, um dos caras do console que eu já reagi aqui, que é um dos que mais jogam, mano. O maluco é bravíssimo. Pensa muito rápido nas construções pra poder trollar as pessoas. Pensa muito rápido nas balas dele. É uma pessoa que arrisca os tiros, né? Ele gosta de fazer... Pelo jeito, ele gosta de fazer highlight. Então ele arrisca os tiros pra poder conseguir gravação e essas coisas. Mas, mano, muito show, velho. Tá de parabéns. Você joga muito. Seu nível pra PS4, quem dera eu tê-lo. Mas você joga nice demais, molecão. Então é isso aí, brother. Pra vocês que querem participar aqui do quadro do Reagindo Iscritos aqui do meu canal, é só você colocar aí a hashtag seu inscrito me analisa. E aí o comentário mais curtido vai ser o próximo analisado. Show de bola. Então você que quer participar, já deixa a hashtag aqui embaixo, seu inscrito me analisa. E chama seus amigos pra curtir seu comentário e também pra se inscrever no canal, pra gente se encontrar aqui toda semana, um dia sim, um dia não. E quem sabe um dia vocês serem analisados. Show, molecada? Então valeu. Falou. É nóis. Não, 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 peraí. Vamos terminar com a minha lhaminha. Vamos terminar com a minha lhaminha. É nóis. Tchau, tchau.